Namastê! Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Francisco, estou aqui com a Sara no Bosque das Nascentes, no Zanaga, e eu queria ensinar vocês hoje a meditação caminhando. Eu trouxe ela, mas ela dormiu, mas então eu vou ensinar para você que está assistindo agora. A ideia é que a gente medite enquanto a gente está andando. E como que a gente vai fazer isso? Você vai pôr um belo sorriso no rosto. Ai, ai, vai respirar bem profundo, vai andando bem devagarzinho, sem pressa. E conforme você vai andando, você vai percebendo todo o caminho à sua volta. Você vai olhando a natureza, você vai respirando, vai andando sem ter pressa, e vai se conectando com o momento presente. Você não precisa de pressa. pressa. Você não precisa prestar atenção em nenhum detalhe especial, apenas vai andando, sentindo, vai observando, vai observando, vai sentindo a segurança de estar andando, vai percebendo o milagre da vida à sua volta, vai olhando as coisas bonitas da criação, andando, respira, mantém um sorriso no rosto, vai se desligando de tudo à sua volta, e vai prestando mais atenção na sua respiração e nos seus passos, de passos descontraídos, mas com segurança. você pode andar durante cinco minutos, durante dez, durante meia hora, vai só andando, observando, sentindo cada passo, respirando, respirando, respirando o ar puro da natureza, deixando todas as suas preocupações, para lá. Bem, eu vou continuar minha caminhada aqui com a Sara, que não quis acordar. Mantenha um sorriso no rosto, vai andando sem pressa, experimenta fazer, e depois me conta como foi. Namastê, e se você tiver gostado, se você fizer essa meditação andando, depois conta para mim como foi. Tchau, tchau.